Desculpe te deixar esperando, comissário. Você sempre me deixa esperando. Isso é psicologia barata que ensinam na faculdade de administração? Acha que deixar você esperando foi uma tática? Acho, sim. Já dá pra ver que nós começamos essa reunião com o pé direito. Bom, nós não ficamos olhando pro teto por dez minutos. Eu fiquei. Você prendeu aquele flanelinha em plena luz do dia pra me atacar. Meu segurança prendeu aquele homem. Sob as suas ordens. Porque ele ficou violento e representava ameaça iminente. E qual o motivo de ter saído do seu carro? Pro caso dos meus seguranças precisarem de apoio, procedimento padrão. Parece mais que você sabia que cada celular por ali ia te gravar e você queria ter o seu momento. Você acha que eu queria criar agitação na mídia? Sim, eu acho. Esta reunião tem alguma pauta? Se desculpar pela arrogância. Leia uma declaração à imprensa. Peça ao Garrett pra escrever alguma coisa. Eu não estava sendo arrogante. Eu ainda te dou o benefício da dúvida. O Garrett pode escrever que você não se deu conta dos efeitos dos seus atos no momento. Mas você agora reconhece a percepção de que você estava tentando provar alguma coisa. Então, arrogância. Tenho certeza que o Garrett sabe alguns termos mais neutros pra ele usar. Para eu falar mansinho. Pra você falar com toda a força e convicção que sempre teve. Em qualquer trabalho, de qualquer lugar do mundo, se o seu chefe acha que você fez ele ficar mal, você se desculpa e então conserta. E você fica muito grato por ter a oportunidade. Isso é tudo, comissário. Eu vou falar com essa. Eu vou falar com essa. Eu vou falar com essa. Eu vou falar com certeza. Obrigado.